Música No Recife, segundo dados do IBGE, cerca de 100 mil pessoas estão desempregadas e procuram por um lugar no mercado de trabalho. Os motivos são muitos. Vão desde a falta de qualificação até a escassez de vagas. De serviços gerais, recriador. Doresta, eletricista, estalaneiro e montagro. Primeiro emprego. Segurança do trabalho. Área administrativa, área aristócrata. Quanto tempo você está desempregada? Sete meses. Quanto tempo? 28 dias. Quanto tempo? Três meses. Quanto a seis meses. Música Com documentos em mãos, indo de porta em porta em agências de trabalho ou procurando nos jornais e internet, o desejo deles é sempre o mesmo. Achar o emprego e melhorar a qualidade de vida. Quais as consequências de você estar desempregada? Porque eu tenho um filho e moro de aluguel. Trazer dívida e melhorar para as outras coisas mais. Comecei a procurar agora para a estrada de despesas de casa. Já está retando a dificuldade de continuar meus estudos. Questão financeira e relação de família. Qual o salário que você espera receber? Qual o salário está ótimo? 304 reais. Mais 3%. Quanto salário? É 1.500 reais. É 1.800. Tem algum recado que você gostaria de mandar para os candidatos da gente, para o próximo prefeito do Recife? Ele abre cada vez mais as portas de emprego para todos que precisam, para que a gente não venha entrar no mundo que está a Deus do dia, que é um prato do roubo. Ele procura melhorar mais a área trabalhista. Abrir mais oportunidades para os jovens. Está faltando muito. Valeria a minha pena gastar o latinho com eles, que eles não lutam mesmo.